Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim comigo, que está tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou trazer a parte 20 da história de Clara e Paulo. Eu espero muito que vocês estejam gostando dessa novela. Pra não saber se vocês estão gostando, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Gente, pra quem não sabe, esse é o Reagindo. Eu vou aparecer no decorrer do vídeo e eu ver a corte no meio da novela. Pra não dar direitos autorais e o YouTube tirar o vídeo do ar. Então eu espero muito que vocês entendam e vamos pro vídeo. Como é doída, nós dois, eu vou. Incêndio no canabial, paga tudo o bem e o mal. Tira tudo da memória, um adeus ao doce e ao sal. Começa outra história. Ô Lourdes! Fala seu Fausto. Pode arrumar mais um lugar à mesa porque o João de Deus vai jantar conosco. Com muito prazer. Eu só vou comprar um pão fresquinho e aí eu volto pra arrumar a mesa. Tá. O que foi que deu no palha, Clara? Vai até chover hoje nessa bondade toda? Oi, João. Oi, Clara. O seu pai me convidou pra jantar. Vou fazer uma ligação no escritório. Você não acha estranho ele me convidar? Eu trabalho com ele há tantos anos e ele nunca me convidou pra jantar antes. O bom é que você veio, né? Também tô estranhando, viu, essa bondade toda. Algum ano ele tá brotando. E a gente pode conversar um pouquinho. Eu pensei que fosse mais fácil conseguir um empréstimo hipotecando as terras. Qual é o problema? Tem que juntar uma montanha de papéis pra provar que aquelas terras são realmente minhas. Calma, Clara. Não fica nervosa. As coisas são enroladas assim mesmo. Não, minha filha, mas as coisas pra ela parece que é pior. Coitada, tem tanto azar. Pra tudo tem um jeito. Eu não vejo a hora de começar a plantar nas minhas terras. Assim eu ocupo a minha cabeça e não fico pensando besteira. Mas que besteira? As mesmas de sempre. Os problemas com meu pai. Vamos mudar de assunto. E falar de você. As mesmas coisas de sempre lá, pensando em você, querendo te conquistar. Tá mais sossegado com a volta da sua mãe? Tô um pouco confuso ainda, Clara, mas essa mulher não significa nada pra mim. Pode até parecer besteira o que eu vou te falar, mas eu gostei muito que você ficou do meu lado. É muito importante pra mim dividir essas coisas com você. É, né? Mas pra ela é na amizade. Pra você já é outra coisa. Nem que sejam só problemas. Pode ter certeza que eu vou estar sempre do seu lado. Ontem o Paulo foi se despedir de mim e ele tinha razão no que ele disse. E o que é que ele disse? Que eu devia lutar pelo seu amor. Que um dia você ainda vai gostar de mim. É, mas a iludida é amar o Paulo desde criança, meu filho. Isso não tem como dar certo. E eu já sei o que você vai dizer. De qualquer forma, eu vou lutar por você. Independente se isso der certo ou não. Daqui a pouco eu vou ser viajando. A gente já vai, Lula. É, Clara, a Lourdes lhe livrou de uma, viu? Ficou até sem fala. E o empréstimo? Eu ainda não tive nenhuma resposta. Amanhã eu vou levar uns papéis ao banco. A Clara tá aí, Lourdes? Ela tá jantando. Clara, tem uma coisa super importante. Boa noite. Boa noite, Mirela. Quer jantar com a gente? É, hoje carrega o infarto. Ela gosta muito dos amigos da Clara. Boa noite, Mirela. Não, obrigada. É isso. Pelo menos um café você vai tomar conosco, por favor. Obrigada, seu Fausto. Com licença. De repente eu perdi o apetite. Eu acho melhor ir embora. De jeito nenhum. A casa é sua, Mirela. O Fausto tá muito bonzinho hoje. Eu não sei o que tá acontecendo. O Paulo não pode me beijar. Eu sinto muito. Não tem como ajudar. Você própria acabou a sua sepultura. Tava indo tudo direitinho. Você cometeu um erro perdoável e incorrigível. Ainda bem que você sabe, né? Porque você levou ponta, você se lembra até hoje. Mas foi o Marcio que me beijou. E eu não consegui fazer nada pra impedir. Tanto faz. Se arrumou um motivo perfeito pro Paulo se livrar de você. Agora não há mais nada a se fazer. Se a senhora falar com o Paulo... Ai, Regina, se toca, ele não é criança pra reobedecer a mãe dele. Ninguém sentiu mais dor com tudo isso do que eu. Me deixa sozinha porque eu tenho problemas demais pra me preocupar. Filha, não era pra você estar viajando? Era, né? Mas levou Gaia, vai ficar. Eu não vou mais voltar pra São Paulo, tio. Meu noivado acabou. Por quê? Eu descobri que a Regina não é a mulher que eu pensava. As coisas que me decepcionaram muito. Isso quer dizer que você vai ficar com a Clara. Se fosse por ele, ele ficava. O problema é a Clara que não pede. Isso mesmo. Agora nada mais me impede de ficar com ela. Agora por que você veio falar comigo? Por que você não vai correndo contra essa sua decisão pra Clara? Eu vou falar com a Clara amanhã. Antes de falar com ela, uma coisa muito importante pra resolver. Ai, eu não falei nada. Quando o João subiu, não vai dar coisa boa. Adorei pra vocês terem medo. Mirela já tá meio tarde, né? Eu fico com medo de você voltar sozinha. Já tô acostumada mesmo. Mesmo assim, eu não vou ficar sossegando. João, será que você pode levar Mirela? Claro, lógico. Eita, a menina chega, vai com o sorriso aberto. Tchau. Por que você tá rindo? Eu tava olhando a Mirela e o João de Deus. Eles formam um casalzinho lindo, né? Eu pensei que você ia começar a se ligar no João de Deus. Ela nem é louca a fazer umas coisas dessas. Eles só combinam como amigos. Pelo menos foi isso que você me disse hoje de manhã. Eu falei por falar. Você sabe que eu vejo o João de Deus só como amigo. E eu não ia fazer nada pra Mirela sofrer. A tua tia não gostou nada dos teus amigos terem jantado aqui. Ela que saiu perdendo. Eu que não ficava com fome só porque os outros veem jantar aqui. Levava o meu prato pro quarto. A comida tava uma delícia. Ainda bem que ela não fez nenhuma grosseria pra eles. Levantar da mesa daquele jeito não é uma grosseria enorme? Foi o seu pai que convidou o João de Deus pra jantar. A bruxa ficou de dieta. Bem feito. Quem é pagada e rica nem dinheiro tem. Seu Miguel, como vai o senhor? Bem Paulo, obrigado. Que bom que você resolveu ficar. Eu também achei ótimo. Que espantado que você me chamou pra vir aqui tão cedo. Felizmente hoje eu tô com pouco tempo. Eu fiquei de sair com a Clara. A Clara espera. O assunto pelo jeito é importante pra ter chamado cedo. Eu já estou até atrasado. E onde o senhor vai com ela? Levar pro banco os papéis que eles pediram pra fazer a hipoteca das terras. Pois esqueça essa história de banco, senhor. Não entendi. Entendeu sim. Quer dizer que ele vai dar o dinheiro pra você plantar lá na roça. Eu liguei pro senhor justamente. Eles ia acertar num contrato da usina com a Clara. Não adianta, Paulo. Ela não vai querer isso. Mas por que não, senhor Miguel? Clara não vai ter que tratar nem com a Genor, nem com a minha mãe. Mas do jeito que a outra é, eu duvido muito ela aceitar. Tá parecendo a Esmeralda, orgulhosa. Não é bem isso. Não quer ter nada, nenhuma relação com a sua usina. Isso o senhor pode deixar comigo. Então, seja o que Deus quiser. Pra mim. Ih, eu achei que vim a visitar a roça. Tá vindo a trabalhar, tá certinha. Tá fazendo? Não vou esperar o dinheiro de ninguém pra trabalhar na minha terra. Eu vou acabar com esse mato sozinho e me larga. Eu vou provar pro meu pai do que eu tô capaz. Eu não preciso de ninguém. Isso, calma. Mulher, cuidado. Você vai surtar, vai ficar internada. Não vai nem plantar. Isso. Não é justo. Calma, eu tô aqui também pra te ajudar. Não é justo, João. Desculpa. Queria atrapalhar vocês dois. Eu pensei que você estivesse viajando. Não vou mais viajar. E esse é pra quem? Põe a cara da usina que deu umas pontas bem bonitas nele. Isso é uma longa história. Clara, estive na tua casa e a Lourdes disse que você estaria por aqui. E o que você quer comigo? Quero lhe entregar esse contrato com a minha usina. Tá tudo pronto, só falta você assinar. Muito obrigada, Paulo, mas eu não quero fazer nenhum negócio com a sua usina. Dá pra entender? A outra tá rassustando aí porque ninguém tem o dinheiro pra emprestar ela. Agora ela não quer. Ai, parece as esmeraldas às vezes. Deixa de ser orgulhosa, Clara. Não tô lhe fazendo nenhum favor. É um negócio, um negócio que eu proporia pra qualquer outro canavieiro. Eu já disse que eu não tô interessada. Pense bem. Isso vai ser um bom começo pra vocês dois. Vixe, pelo jeito o Paulo achou que eles estavam juntos, abraçadinhos, né? Não quero mais atrapalhar vocês. Acho que ele não gostou nada de ver a gente juntos. Por que você não falou pra ele que não tem nada a ver? Porque eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. Vambora. Calma, Paulo, vai dar certo. Nem que vocês fiquem só no final da novela. Posso falar com você, Paulo? Pode, Márcio. Eu trouxe a minha carta de demissão. Eu acho que agora eu não posso mais continuar trabalhando aqui. Eu já te falei que eu não misturo problemas pessoais com assuntos profissionais. Eu gosto do Paulo por causa disso, porque ele não mistura as coisas e ainda acredita na Clara quando fala mal dela. Se você quer deixar o seu emprego, o problema é seu. Quero que fique bem claro que eu não estou demitindo ninguém. O mínimo que eu posso fazer é tentar explicar o que aconteceu. Eu não tô nem um pouco interessado. Mas, Márcio, o que a Regina significa pra você? Pra ele tudo, né? Mas pra ela não foi nada. Foi só um passatempo. Eu amo a Regina, Paulo. Mas eu sei que ela não sente a mesma coisa por mim. Ela é completamente apaixonada por você. Isso foi o que eu pensei durante muito tempo. O meu noivado acabou. Sinto muito. Pois eu não. Meu filho, Paulo, só falta lhe agradecer a Ju aí por ter feito isso. Eu até te agradeço por ter me aberto os olhos. Mas isso não significa que nós seremos amigos. Pelo visto, o Paulo já falou com você. Já. Devo te confessar que eu colaborei nesse contrato. Tanto trabalho pra nada. A outra não vai aceitar. A outra não vai aceitar. A outra não vai ficar aí sem plantar. Ela parece ser orgulhosa. Se você tá afim de me dar uma bronca, pode começar. Eu não vou reclamar de nada, não, padrinho. Eu não vou assinar esse contrato. Que besteira. Se você quer mesmo produzir naquelas terras, essa é sua grande chance. Pois é, plantar vai sair da casa do falso. Ia ser um alívio na vida dela. Quantas vezes eu vou ter que repetir que eu não quero nada do Paulo? O Paulo só tá te propondo um negócio. Você devia deixar de pensar nos seus problemas pessoais e sentimentais. Não tem como, padrinho. Ai, Clara, por favor. Você tá raiando tão bem. Não deixa a gente estressado. Agindo dessa maneira, você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa parar de pensar com o coração e usar a sua cabeça. A solução dos seus problemas está nas suas mãos. Estamos com o nosso serviço todo atrasado. Você some a manhã inteira. Enrabado na Clara, né, meu filho? É o que ele sabe fazer. Desculpa, seu Fausto. Eu tava com a Clara resolvendo os assuntos das terras. Se você quiser trabalhar com a Clara o tempo todo, você me avisa. Fica calmo. Isso não vai voltar a acontecer. Realmente, eu tava muito curioso pra saber como tinha sido a negociação com o banco. E como foi? Péssima, né? Nem foi, porque a coitada tem um azar. Parece que o banco devolveu toda a papelada. Mas a Clara ainda tem uma alternativa. Só não sei se ela vai topar. E que alternativa é essa? O Paulo quer que a Clara assine um contrato com a usina dele. Se for por cima do meu cadáver, era só o que me faltava. Ei, tá achando uma boca solta. Tá pior que a Mirella. Agora pronto. Pensei que vocês já estivessem indo. Estávamos te esperando pra nos despedirmos. Faça uma boa viagem. Espero você lá fora. Olha, Paulo. Mulher, nada que você faça me adiantar. Nem chora, nem nada. Melhor você enxugar as lágrimas. Eu sei que você deve estar com raiva de mim. Mas pra tudo tem uma explicação. Deixa eu te explicar. Regina, não quero ouvir mais nada. Eu fiz tudo isso por medo de te perder. Não precisa ficar me dando explicações. Nosso noivado ia acabar. Não te amo tanto como eu pensava. Fala a verdade, Paulo. Que você não ama. É melhor falar assim. Fala assim comigo. Por que você não procura outro noivo? Um Márcio, por exemplo. Não entendi tudo. Você tá querendo se livrar de mim pra correr lá pros braços da Clara. Aliás, você só veio pra essa cidade pra encontrar com ela. Foi a melhor coisa que ele fez, né, Melhor? Porque você é muito sensual. Eu envolvo a Clara nessa história. A Clara tem outros interesses e planos dos quais eu não faço parte. Mentira! Ela é que é a culpada de tudo. Mas você vai se arrepender. Eu juro que você vai se arrepender. Você vai se arrepender do que, Melhor? Tu deu ponta nele. Quem é que vai se arrepender de não ter terminado? Você tá ocupada visitando as terras da sua mãe com o João de Deus? Nem me lembro. Por que? O que aconteceu? Ela me deu um acesso de loucura e vontade de capinar aquele terreno toda sozinha. Onde que você tirou esse ideia, Malu? Ela vai acabar fazendo isso. Do jeito que ela tá, não quer aceitar a ajuda do Paulo. Eu sei que foi uma maluquice mesmo. Quando eu me vi no meio daquele matagal, me deu uma vontade de chorar, Mirella. Se não fosse o João ter me abraçado, eu não sei como eu teria me acalmado. O João te abraçou? Mirella não começa com ciúmes, tá? Já não basta o Paulo. Mirella também é um ciúme besta, tu não vê que ela nunca é ele? O Paulo tem a ver com isso. Quando o João tava me abraçando, ela apareceu lá e ficou pensando que eu tenho alguma coisa com ele. E é claro que eu não desmenti. Por que você não desmenti? Porque é melhor o Paulo pensar que eu não quero nada com ele. Depois se arrepende, eles pensaram um chuchuzinho daquele. Você me deixa em paz e fica com a Regina. Era justamente da Regina que eu tava tentando falar com você. E o que você quer me dizer? Ontem quando eu saí daqui, eu ouvi um bate-boca do Dr. Alexandre com a Dona Hilda, pelo que eu escutei. Eita, Mirellinha fofoqueira, o que é que ela não escuta, hein? E o Paulo ficou o mar beijando a Regina na boca. Antes que eu me esqueça, o Paulo ontem à noite esteve aqui. Ele descobriu onde está sua mãe. Quer conversar com você? Te vi hoje com ele e ele não comentou nada. Claro, né? O coitado morreu de cima, porque tu tava abraçando a Clara. Onde que você viu o Paulo? Nas terras da Clara. Quando ele chegou lá, eu tava abraçado com a Clara. O senhor já imagina, né? O problema é que seu afeto não é de amigo. Você ama ela. Não sei por que isso incomoda tanto o senhor e o Paulo. A mim, não. Mas o Paulo não pode dizer o mesmo. Ele ama a Clara. O que é isso, padre? Estava na hora de você saber. O Paulo mesmo me contou. Padre, você tá ganhando da Mirella, viu? O bichinho fofoqueiro. A Clara gosta dele. Mas isso não pode ser verdade. Isso se for verdade, eu não vou aceitar. Você tem que aceitar. Você não pode ir contra o que um sente pelo outro. Claro que eu posso, padre. E eu vou contra si. Ai, sério, João. É sério isso? Você só pensa em você, né? Pelo amor de Deus. João, meu filho. Espero que ele não faça nenhuma besteira. Você tem certeza que você ouviu? Com certeza absoluta. O Paulo pegou a Regina beijando o máximo na boca. É sua chance, Clara. Ela já tem tia as coisas com ele até antes disso. Ela que não quer ficar fazendo com o doce aí. Sei não. Você gosta de complicar as coisas, né? Sei o que eu tô falando. Não sabe nada. Tá bom, Mirella. Eu não quero ficar discutindo com você. Espera. Esse é o último paciente. Vai conversando no caminho. Conversando, né? Fazendo umas fofocas. É o que você gosta. Mesmo assunto? Tem outro melhor? Você não tem jeito mesmo, né? Eu vou te esperar. Eu só vou passar na padaria pra comprar pão, tá? Pérola fora. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Vamos parar por aqui, né? Onde a Clara tá fazendo com o doce dela. Ela virou a esmeralda da vida, né, gente? Eu já tô começando a me estressar. A mãe do Paulo? Bom, como que eu vou me falar da mãe do Paulo? Eu não consigo aceitar. Eu não consigo gostar dela. Eu não sei se eu vou gostar dela no final. Eu não sei vocês, né? Mas o que ela faz não tem nem perdão. A Clara, coitada, perdeu o pessoal da família dela todo. Pelos que vocês contaram nos comentários. Todo mundo morre. E o Paulo não. O Paulo só perdeu o pai. E a outra mudou de vida. Enfim. A coitada só vai ser feliz se ficar com o Paulo. Porque não tem mais ninguém na família. Mas é isso, né, gente? A Regina foi embora. Não sei se ela volta mais. Porque eu não conheço a história. Só vendo nos comentários. Vocês me dando spoiler, né? Sabendo o que eu tô assistindo agora. Vocês ficam me contando o que vai acontecer. Como o pai da Clara vai morrer e eu não sabia. E vocês pegaram e me contaram. E agora? Como é que fica? Eu tô ansiosa, bora chegar. Mas enfim, gente. A Mirella, coitada, tá tentando conquistar o João de Deus. Mas o João de Deus... Nossa, que cara, tipo, egoísta. Ele só pensa nele. Se ele ama a Clara e ela não ama ele... Não, ela tem que ficar comigo. Mesmo assim. Porque ele ficou muito tempo com ela. Eu acredito. Pelo amor de Deus. Não me estressa. Aí o Paulo, coitada, agora. Vai tentar lutar pela bonita, né? Marra bonita. Ela fica fazendo com o doce. Não sei não se ela quer. Tanta coisa que o pai dela faz. Ela fica nessas. Tipo, ai, meu pai vai fazer isso e aquilo. Ele me enfia o tanto que tu já passou. Mas essa não vai dar em nada. Mas enfim, gente. É isso. Se eu ficar conversando aqui sobre o que eu acho da novela, não vai ficar aqui a noite todinha conversando. Então, deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Gente, eu preciso que vocês deixem um like, tá, gente? Porque é muito importante. Realmente, vocês não imaginam quanto like no vídeo é importante. Então, deixa seu like, gente. Sobre a história da Ana Francisca. Eu vou repetir de novo. Eu não vou postar. Pra quem não sabe, eu voltei a trabalhar. Até eu sair do trabalho, eu vou tentar postar só um vídeo por dia. Porque eu não consigo postar mais que isso. Então, só vai ter um vídeo por dia. Me perdoem. Tô tentando. A história da Cida eu vou trazer. Mas agora tá muito corrida. Eu vou tentar editar o vídeo dela. Mas é isso. Eu espero muito que vocês entendam. E até o próximo vídeo. Tchau.